Rafael, cadê o Luíde? Vamos pegar! Ai, ju! Vamos pegar ele. Titi! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, filho. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Esconde do Luíde, esconde, esconde. Esconde. Ajuda, vai! Ajuda, vai, ajuda, senta aí. Titi! Agora não vai. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Titi! Ajudou! Ajuda de novo. Senta, Rafa. Senta, Rafa. Quer fugir de você. Quer brincar. Uou! Titi! Titi! Titi é a máquina, ele acha e chama Titi. É a mamãe! Senta, Rafa. Senta, Rafa. Vem, ajuda. Vem, ajuda. Vem, é que você. Isso! Sentando. Sentando. Ajuda. Fala. Fala pro Luíde. Ajuda. 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 Pula, 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 pula. Quer pular? Quer pular? Uh! Ih! Pula, 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 pula. Vamos tirar o rapato? Pula! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tirar... Opa! Tá vendo? Tá vendo? Pula, 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 pula. Pula! Pronto. Pula! Pula! É que ele acha que pula é cair. Pula! Vamos sentar? Senta, senta. Aqui? Um, dois. Senta, senta. Sim, rapa, vem.